Olá, boa noite pra você, terça-feira 5 de dezembro. O SCC News está começando agora. Hoje tem alerta para o golpe do tigrinho. É, esses jogos divulgados por influenciadores digitais que fazem os usuários perderem dinheiro. São apostas online, a gente traz esse alerta pra você. Tem também aumento chegando na padaria. Você vai entender as razões desse reajuste no pão e tem também dicas para os empreendedores. Alto Vale do Itajaí quer fundo de garantia por tempo de serviço liberado para todos os moradores. Todos os moradores. Obrigada pela sua companhia. Nessa terça-feira você fica bem informado conosco a partir de agora. A gente já começa atualizando o número de tornados registrados em Santa Catarina que aumentou bastante em 2023. Segundo a Defesa Civil do Estado, só neste ano foram nove. Além do forte volume de chuva registrado em todo o Estado, Santa Catarina também foi marcada pela passagem de tornados. Segundo a EPAGRE, o principal causador é a presença do fenômeno El Ninho. No ano de El Ninho, mais chuva, mais umidade, mais calor e consequentemente mais tempestades. Aí eu tenho não somente tornado, mas também tenho micro explosões, ventania, muita chuva, raio e também a queda de granizo. E as micro explosões também tem vento da ordem de 100, 120 km por hora, muita coisa, só que ele é somente numa direção. Só neste ano foram registrados nove tornados em Santa Catarina, um número significativamente maior em comparação aos últimos anos, quando foram registrados seis em 2020, dois em 2021 e apenas um no ano passado. Segundo a Defesa Civil, em casos de tornados ou micro explosões, o recomendado é procurar um local seguro para se proteger. Então, algumas casas, por exemplo, são de madeira, mas o banheiro é de alvenaria. Então, nesses casos, deve-se buscar o local mais resistente dentro da casa. Também evitar ficar próximo de janelas, porque os vidros podem quebrar e esses... e acabar... objetos também podem acabar voando e machucando as pessoas. Evitar também ficar dentro de veículos. Às vezes as pessoas acham que dentro do carro é um local seguro, mas se estiver avistando um tornado próximo, deve sair imediatamente do veículo e buscar se abrigar dentro de uma edificação. Agora tem alerta de golpe. É um jogo de apostas que utilizava influencers para atrair vítimas prometendo dinheiro fácil. Você já deve ter visto na internet, ficou bem famoso esse joguinho. A Isabela Piazza, direto do nosso SCC10, vai explicar para a gente melhor essa história. Não é mesmo, Isa? Boa noite. Boa noite, Sibeli. Olha isso. Estima-se, Sibeli, que esse golpe movimentou 12 milhões de reais em seis meses. A polícia do Paraná prendeu os influencers e aprendeu os bens de luxo. As investigações continuam e o alerta para a população também. Mais detalhes e outras notícias, claro, estão aqui no portal scc10.com.br. Eu volto contigo aí no estúdio, Sibeli. Obrigada, Isa, pelas informações. O alerta nunca é demais. Imagina ver o influencer divulgando. A pessoa pode achar que aquilo ali é sério e não é. É golpe. Agora a gente fala da morte de um homem no centro da capital na manhã dessa segunda-feira, que levantou a questão sobre a espera por atendimento e também sobre a quantidade de ambulâncias em operação em Florianópolis. O fato aconteceu na rua Francisco Tolentino, no centro da capital. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o SAMU recebeu o chamado às 11 horas e 28 minutos da manhã. A partir desse momento inicia-se a contagem do tempo de atendimento desse paciente. A Secretaria afirma que a Guarda Municipal prestou os primeiros atendimentos à vítima. Às 11 horas e 47 minutos, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e seguiu com o atendimento. Então a gente considera que a primeira unidade de suporte básico chegou de 13 a 15 minutos para o atendimento a essa vítima. Por meio de nota, a Secretaria afirma que logo em seguida a equipe de suporte avançado do SAMU chegou e realizou manobras de reanimação, mas que o óbito foi declarado no local. A Prefeitura de Florianópolis informou que possui cinco ambulâncias básicas, mas que apenas uma estava funcionando no momento da ocorrência. Também informou que a aquisição de ambulâncias é obrigação do governo federal e que Santa Catarina já realizou mais de 50 solicitações. Tem novidade para as empresas atingidas pelas chuvas nos últimos meses aqui no Estado. Foi publicado o decreto do Pronamp emergencial, que concede empréstimos a quem foi afetado. Tem reportagem para você. O recurso é destinado para micro e pequenas empresas dos municípios que tenham decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública em função das chuvas entre os meses de outubro e novembro deste ano. Seria para todas as empresas do município, porque de uma certa forma, por mais que uma ou outra empresa não tenha sido atingida pelos enchentes, ela foi também afetada indiretamente, porque deixou, logicamente, de vender. Os empréstimos têm valor mínimo de R$ 20 mil e máximo de R$ 150 mil, sendo que a taxa de juros é fixa, calculada com base na Selic do momento da contratação mais 6%. Parte dos juros serão subsidiados pelo governo do Estado de acordo com a classificação do município. Aqueles municípios em que tem o anúncio da situação de calamidade pública decretado têm um surgídio de 100% de juros e aquelas cidades que têm apenas situação de emergência têm um surgídio de 50%. O prazo total de pagamento é de 48 meses, sendo que 12 são de carência para o pagamento dos juros para empresas dos municípios em situação de emergência e 36 meses para o pagamento das parcelas. Os valores podem ser solicitados por meio de cooperativas credenciadas ou pelo próprio site do Badesc. Temos já convênio com o sistema Cicobi, o sistema Cressol, o sistema Ayrus e o Tucrede São Miguel. A partir de segunda-feira vai estar disponível pelo site do Badesc. Nas cooperativas, já a partir de amanhã, já estão autorizadas a contratar as operações. A análise de crédito será feita com base na regulamentação do Banco Central, além de análise de vendas. Vendas, nós vamos considerar a venda de outubro de 2022 a setembro de 2023 a... Reforçando então que a partir de segunda-feira é possível acessar o site badesc.gov.br para quem quiser pedir o Pronamp diretamente pelo Badesc. Roberto Azevedo já aqui conosco, esses recursos ficaram à disposição de quem precisa na hora da necessidade, né Roberto? Boa noite. Boa noite, Sibélio. Boa noite, você que nos assiste. Exatamente isso. Não pode deixar a economia parar. Não pode deixar um negócio morrer por causa de uma fatalidade. Em algumas cidades, como o Rio do Sul, por exemplo, foram seis fenômenos. Sete se consideraram mais um e seis enchentes. É muita coisa. É muito prejuízo. Então, nessas cidades, que também tem outras do Alto Vale e de outras regiões do Estado que tiveram muita destruição, o negócio é pôr a mão à obra para levantar os negócios. Gerar emprego. Conseguir que aquelas pessoas que têm negócio, serviço, consigam recuperar o poder de faturamento. Senão, as cidades morrem. Ou, pelo menos, terão prejuízos tão acumulados que vão deixar de crescer. É bem-vindo esse recurso aí do Badesc e o bom empresário vai saber utilizar e se recuperar de tudo que passou. É, e passamos por muitas coisas esse ano, né, Roberto? Agora, a Associação dos Municípios do Alto Vale e do Itajai pede a liberação do FGTS para todos os moradores dos municípios afetados, né? Exatamente. Estamos falando dos municípios que tiveram decretação de situação de emergência. Não, calamidade pública. É outra história. Porque o que se fala do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Emergencial? Serve para as pessoas que foram atingidas por enchentes, vendavais, mas aquelas que moram no município e não foram atingidas não têm esse direito, não conseguem aquela declaração da defesa civil, uma certidão da defesa civil. Pois bem, a Associação dos Municípios do Alto Vale e do Itajai, que é comandada pelo prefeito de Rio do Sul, José Tomé, do PSD, pede que todos os moradores desses municípios em calamidade pública tenham acesso aos recursos. Porque aquele que não perdeu a casa pode ter perdido o emprego ou o ganha-pão. Aquele que não perdeu o negócio pode ter perdido o imóvel. Então, é direta ou indiretamente afetada. É uma campanha que tem que valer. Obrigada, Roberto. Até amanhã. Até amanhã. Tem mais Roberto Azevedo no nosso portal. Você acessa pelo QR Code, que está na tela. Agora vamos para Joinville, norte do estado, porque, olha, alguns moradores estão tendo problemas com pombos. Essas aves estão se reproduzindo rapidamente e provocando doenças, como alergias. Tem reportagem para você. A Maiara e a família estão enfrentando um problema sério por aqui. Alergias e piolhos estão sendo provocados pelos pombos que vivem no telhado da casa dela e de outros vizinhos que moram no bairro Paranaguamirim. Porque aqui do lado tem o trilho do trem, né? Então, às vezes, cai alguma carga. Então, tem milho, tem soja, que às vezes está no trilho. Na pele, as manchas causadas pela reação alérgica. O Alaércio já não sabe o que fazer e há quem recorrer para resolver essa situação. Dos cinco anos para cá, mano, está terrível, terrível. Coceira, alergia. E nunca tive, cara. Um cara saudável, ativo aí, mas nos últimos seis meses está terrível. Os pombos até parecem simpáticos e inofensivos. Por isso, algumas pessoas têm o hábito de alimentá-los. E é aí que mora o perigo. Os animais acabam se proliferando na região. Eles costumam se instalar em telhados, forros das residências e até mesmo em caixas de ar-condicionado. A população dessas aves cresce rápido e, como consequência, aparecem as doenças como salmonellose, provocada por bactérias quando ocorre a ingestão de alimentos contaminados pelas fezes desses animais. Estoplasmose, causada pelos fungos existentes nessas fezes. E ameningite, que é uma inflamação das membranas. Essa doença pode causar a morte se não tratada precocemente. Um cuidado que tem que se ter ao remover as fezes é nunca remover ela seca, nunca tentar varrer ela. Sempre molhar ela para daí fazer o recolhimento das fezes e, se possível, estar procurando uma empresa responsável, habilitada para lidar com esse tipo de situação. A Vigilância Ambiental de Joinville disse que teve conhecimento desse caso e, sempre que é acionada, faz as orientações necessárias para que os moradores possam fazer o controle dessas aves nos ambientes. O órgão informou ainda que os moradores devem fazer o registro oficialmente pela ouvidoria da Prefeitura, através do site joinville.sc.gov.br ou pelo aplicativo Joinville Fácil. A Prefeitura não respondeu se vai até o local para verificar de perto essa situação. Agora, o Tiago Pires tem um recado para a gente. Oi, Tiago! Oi, Ciba! Boa noite para você e para todos que estão assistindo o SCC News. Sabe aquela batatinha frita gostosa de fazer em casa no óleo? Sabe aquele peixinho frito? É bom, né? Mas e o óleo? O que você faz depois? Como é que é feito o descarte? Você sabe a forma correta de descartar o óleo? Nós vamos contar tudo para você no Primeiro Impacto, a partir das 5 para 7. Você é a nossa convidada e todos vocês também. Você já sabe, beleza. Mas se não sabe, presta atenção. Até lá! 5 para 7, hein! Até lá, Tiago! 5 para 7 tem Primeiro Impacto. A gente vai para o intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. E hoje é dia de mexeu no bolso. Tem pãozinho ficando mais caro na padaria. E você vai entender também as razões desse reajuste com dicas para os empreendedores. Nós voltamos já. Agora 7 horas 50 minutos, estamos de volta. E olha, se mexeu no bolso, está aqui no SCC News. E o preço do pão vai subir. A gente vai explicar para você a partir de agora os motivos, as razões desse aumento. E depois tem dica também. Sabe aquele pãozinho de trigo clássico que a gente come quase todos os dias? Ele vai ficar mais salgado. E não é na quantidade de sal na receita. Os altos volumes de chuva que caíram no estado em outubro e novembro afetaram a agricultura. O principal afetado é o trigo, que está em fase final de colheita e deve ter redução de 28% na produção. A grande umidade não permitiu os agricultores fazerem essa colheita normalmente. O volume estimado da quebra da safra já está em 28%, a última estimativa da EPAG CEPA. Segundo a EPAG, o trigo que vai ser colhido na próxima safra vai ter a qualidade comprometida, o que vai impactar na remuneração do produtor. As consequências disso vão ser o produto sendo vendido por um valor mais caro e o preço do pão subindo. A médio prazo, cerca de dois, três meses, já pode começar a impactar nesse mercado. Luiz é proprietário de uma padaria em Florianópolis. Ele conta que já está ciente que o trigo vai ficar mais caro. Os fornecedores já preveem um aumento para 1º de dezembro em torno de 8% a 10%. E aí não tem jeito. Quem paga a conta é o consumidor final. Um aumento de custo e um repasse ao consumidor desse custo no aumento do trigo. Falando em aumento, a dica agora é para você que é empreendedor, tem um pequeno ou grande negócio. Você sabe como comunicar esse tipo de aumento de preço para o seu cliente? Nesse QR Code que aparece aqui na tela, você acessa com a câmera do seu celular, vai direto para o nosso portal SCC10 e confere três boas práticas para não errar com o cliente. Pelo contrário, você vai anunciar esse reajuste e ainda vai fortalecer a relação cliente-empresa, mesmo aumentando os seus preços. Confere lá e até o próximo Mexeu no Bolso. Agora a gente vai para a nossa previsão do tempo. Nessa noite e em toda a quinta-feira, risco de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. É que o tempo segue instável em Santa Catarina, você já deve ter percebido hoje essa instabilidade. E aí tem também o predomínio de nuvens com chuva a qualquer hora para essa quarta-feira. Já as temperaturas, elas não sobem muito não, somente no oeste onde a máxima chega a 30 graus. No oeste esquenta bastante, o sol até aparece, também há risco de temporais por lá. Nas demais regiões, não sobe mais que 27 no sul. Na Grande Florianópolis, chega a 24 de máxima, assim como no litoral norte. No Vale também esquenta bastante. E na Serra, mínima de 12, máxima de 22 graus. Em destaque, as cidades de hoje, agora para você. Você vê Florianópolis com máxima de 24, Criciúma 27 graus de máxima. Blumenau, mínima de 20, máxima de 25. Em Lages, na Serra, máxima não passa dos 22. Em Joinville, no litoral norte, a máxima chega a 26 e chega a 28 em Chapecó. Única região lá no oeste que deve ter um solzinho mais forte durante o dia. Agora, as chuvas que caíram nos últimos meses em Santa Catarina provocaram prejuízos enormes nas zonas produtoras de diferentes produtos, mas também nos produtores de bananas. No norte do estado, os danos causados já contabilizam mais de 25 milhões de reais. Célio é produtor de bananas e representante de cooperativa em Massaranduba. Ele e os demais produtores da região já começam a contabilizar os prejuízos ocasionados pelas chuvas na safra deste ano. O bananal depende de folha para produzir. Então, quando a folha está muito danificada, acaba prejudicando bastante a produção. Eu calculo que a minha lavoura aqui deve ter, em média, uns 30% de perca. A região norte é uma das mais produtoras da fruta em Santa Catarina. Dos mais de 2 mil bananicultores existentes na região, 80 tiveram os plantios afetados pelas intempéries climáticas, que causaram problemas no crescimento do fruto no cacho. O fruto que é danificado já vai ter um valor agregado menor. E também, quando tem menos fruto, a questão do preço também aumenta. Então, o consumidor final vai pagar um pouco mais caro, porque não teve produto que chega para atender a demanda. Segundo o balanço da EPAGRE, os danos contabilizados já somam mais de 25 milhões apenas nos municípios de Luiz Alves, Massaranduba e São João do Itaperiú. Esses prejuízos refletem diretamente no preço final do produto. Os impactos negativos geram preocupação. É que o meio rural de Santa Catarina registrou nos últimos meses 49 mil propriedades afetadas pelas chuvas, com prejuízos que ultrapassaram 1,6 bilhão. Como medidas que o produtor pode estar adotando para minimizar esses efeitos do clima, principalmente dos ventos, ele pode estar contratando o seguro agrícola para minimizar os prejuízos em caso de algum evento climático extremo. O trânsito da rodovia SC401, que dá acesso ao norte da ilha, terá bloqueios a partir dessa noite para as obras na Passarela de Ratones. O Thiago Pires é que traz a informação para a gente. Oi, Sibeli. Boa noite para você. Dando continuidade às obras de instalação aqui da Passarela dos Ratones, Hoje à noite, a partir das 22 horas, o governo do estado comunicou o fechamento parcial de uma das pistas aqui da 401, próximo à Passarela dos Ratones, para a instalação de um retorno neste vão central. E a partir de amanhã, quarta-feira, 22 horas, até às 6 horas da manhã de quinta-feira, o bloqueio será total aqui na 401. Os veículos não vão para o norte e também não vão para o centro. Isso porque serão colocadas e instaladas essas duas vigas de concreto de 35 toneladas cada uma e de 35 metros também cada uma, que vão se estender aqui para atravessar a 401, dando então o fechamento, fazendo o fechamento dessa passarela tão esperada pela comunidade. A gente segue acompanhando por aqui, mas o serviço é esse, viu? Terça-feira, hoje, 22 horas da noite, bloqueio parcial. E quarta-feira, 10 da noite, até às 6 horas da manhã, bloqueio total durante todo esse período para a colocação das vigas. Volto contigo, Sibeli. Obrigada, Tiago. Informação importante para você evitar aquele caos já conhecido na SC401. Imagine com as pistas bloqueadas. Então evite passar por lá hoje ainda e amanhã. A gente fica por aqui, mas antes, só para você que ficou até o final, a gente explica como você faz para falar conosco. É só acessar o SCC10, ficar bem informado conosco. E aí você clica nesse ícone azulzinho, manda sua mensagem, a sua sugestão de reportagem e quem sabe ela vira notícia aqui no SCC News. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Eu volto amanhã, logo depois das novelas da tarde, às 7h30, você já sabe. Uma ótima noite, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho